Olá pessoal, aqui é o Tiago, só bora lá então aqui a mais um episódio de Dragon Ball Z Cacarote. Vamos então continuar do ponto em que parámos no último episódio, bora lá e vamos a isso. Vamos aqui com o Gohan, coletar então o Memorito para a Bulma. Bora lá. Agora, acho que é para cá, não? Essa apple parece deliciosa! Essa coisa parece super gostosa! É para cá. Memorito. Será que é isto aqui? Isso deve ser o que a Bulma estava falando. Ok, temos um. Parece que ainda há mais aqui. Ah, já vem aí robôs idiotas, mano. A sério. Oh, olha o vento, mano. Aliá, ali está outro. Boa. Pois é, agora onde é que está esse outro? Já estamos fora da zona. Está ali uma memória. Já lá vamos, apanhá-la. Onde é que agora estará esse outro? Olha, 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 é ali. Boa. Tá, já vamos. Onde é que era a memória? A memória estava onde? Estava aqui. Está ali. Goku é um menino despreocupado que mora sozinho nas montanhas. Um dia, voltando para a sua cabana com o peixe que havia pescado, ele é atropelado pela Bulma. O impacto mal o abala, porém nunca tendo visto um carro antes, ele acha que a máquina é um monstro que quer roubar a sua refeição. Goku pega o carro e o joga para longe. Um adolescente chamado Bulma sai do carro caputado e atira em Goku com sua arma. Esse primeiro encontro desagradável é o começo da emocionante aventura dessa dupla. Dragon Ball, o primeiro Dragon Ball. Era super cómico. Este Dragon Ball Z também é, obviamente, mas é um pouco mais sério. Porque os personagens já são maiores e já cresceram e tal. Mas este Dragon Ball, este primeiro, era super cómico. Bom, para aqui. Bora lá então. Pessoal, deixem o vosso likezinho e se por acaso são nós por aqui. Inscreva-se do canal, saem dois vídeos novos todos os dias. Não sei se já disse isto ao início do jogo, já não me lembro. Ao início do jogo, ao início do vídeo. Se disse, peço desculpa por estar a mendigar novamente, tá? Mas pronto, nunca custa. Não custa nada mendigar um pouquinho. Eita, já passámos. Espera, espera, espera. Feche resistente. Porca de aço. Temos que comprar aqui cenas, não é? Já agora. Corala, recupera 10 do PV. Ah, semente dos deuses. Carne de dinossauro, não sei o quê. Isto é bom para nós, não é? Carne de louco primeiro. Vamos vender para uns 6, talvez. E mais 7. Isto não. Olha, maçã soberba. Vamos vender para aí 6. Para fazermos algum dinheiro. Ovo premium. 5. Camarão do rio. 4. Eita, ovo gelatinoso. Boa, temos muitos. 15. Erva. 4. Erva de alta qualidade. 10. Erva aromática. 5. Caulo de petazita. 7. Porca de aço. 5. Pode ser vendido. Ok. Pode ser vendido. Pode ser vendido. Pode ser vendido. Pode ser vendido. Ai, tamale, nós temos boas deste. O celador. Isto é para aumentar. Ok. Isto é para, já para a comunidade, tá? Tá bom. Ai, tanto tinha que vamos ter, meu. Vamos comprar aqui. Comprar, obviamente, bebida. Vai mais 20, meu. E DM também. Vai mais, sei lá. 30. Ok. Tá bom. Já estamos suficiente. Não, 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 não. Ok. Vamos falar aqui com a Bulma. Bulma, como é que é maluca? Oi, Bulma. Ah Well, you are your father's son and Saiyans are weird, so I guess this isn't out of the question No use applying logic to you guys anyway. She's being surprisingly calm about all this. I Guess living with Vegeta's kind of numbed her Thanks for being my delivery boy. You're the best You're welcome and Sorry, I surprised you By the way, now that you're here, do you want to watch me fix the android up? I'm pretty sure he's safe, but you know you can't be too careful. So do you mind staying for a bit? Oh No problem So this is an android These things were built to kill dad There we go It's done Mm-hmm almost The chip you helped us build was successfully integrated It may be tiny, but it's what gives the android life Now we stick it in the cranial chamber here Voila Ah, I really thought we'd see him do this Hmm... Analyzing situation He's online! Hey you! Got a name? I... I... Am... Android... 16 Scanning memory logs I was brought here by Krillin for repairs His memory circuits are functional He's back! You did it, guys! Are you the ones who repaired me? I am grateful No need to mention it If you want to thank someone, thank Gohan here After all, he helped us fix you Gohan H-hello? Searching Data profile found Gohan, son of Goku Hey now, mister Just cause he's Goku's son Doesn't mean you have to terminate him He is irrelevant My target is Goku Not his offspring That's so Okay I guess I can live with that Hmm He's staring at me Why? Doctor Yes? I wish to run a field test in the nearby forest To gauge this body's functionality Hmm... Well... I don't see a problem with that Come with me, Gohan Your assistance may be required Uh... Really? Um... Okay Sorry, kid, but humor him He should be alright But we just restarted his systems And you never know what could happen Sure thing Okay I will go on ahead Find me in the forest Parece vamos lutar contra ele Right Vá para a capital do oeste Já cá estamos, man E bora lá agora vamos enfrentar o Android 16 ora a floresta é para lá e o so how's that body of yours mmm satisfactory diagnostics indicate 100% functionality glad to hear that hmm oh Oh! So, do you like animals? Affirmative. They put me at ease. I like animals, too. All sorts of things interest me, actually. I'm hoping to be a scholar someday. A fine goal. I am certain you will make an exemplary scholar. By the way, are you really out to... To buy me. ...kill my dad? Affirmative. That is my only directive. I have no other use. As a result, I was declared defective and stored away. Huh? I loathe conflict. Therefore, as a weapon, I am defective. That's no reason to shut you down. Dr. Giroux once said, He made me in the image of his deceased son. But he was bold and daring. I am not. A war machine that shuns war is nothing but a failure. D-Don't say that. It's the truth. Ha-ha! So this is where all them cuddly critters have been hiding. Who are you, b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b? Eh, just folks. Looking to make a gosh-nate fortune off of belts. What? What? Hehehehehehe. Looks like we hit the jackpot. Can't believe we fight all these furs in one spot. They're poachers. Gohan. Way ahead of you. Let's send these jerks packing. Okay. I wanted to control the Android 16. But it will happen. Oh my God! Gohan! 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 Oh! 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 Fogo a sério, mano? Não se és otário! Enfim Enfim You folks are crazier than a dog in a hubcap factory! Threat neutralized Yeah Gohan, I am grateful for your assistance in protecting the animals As well as for assisting with my repairs My apologies for not thanking you sooner Oh, it's no big deal Hmm The real reason I asked you to accompany me is a discrepancy between my data and your current appearance I intended to personally reevaluate your potential in combat But thanks to the altercation with the poachers, there is no longer such a need Your power is immense It far surpasses all your records in my system I foresee you becoming the deciding factor in the outcome of the Cell games Me? But my dad's way stronger We are not so different, you and I We aren't? Let us return for now The doctor will be worried if we take too long Right, let's head back How are 16 and I alike? How did it go? Exceptional I am fully operational thanks to you Nice job out there boys I heard you rounded up some poachers Bet you socked him something fierce, huh? What morons going up against the son of Goku and a giant android Ha! It was nothing really I know! Why don't you stay for dinner? It's the least I can do to repay you for your help today Honestly I haven't done anything Oh, don't be silly Make yourself at home And spend the night while you're at it I phone your mother for you, okay? Okay 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 Recebemos então o Android 16 Para juntarmos ali aos emblemas A comunidade Z Ainda não percebo muito bem aquilo da comunidade, mas enfim Também não é muito necessário ao meu ver Oh So Gohan's at Bulma's? I was wondering where he'd run off to Yup, she just called and said he's staying the night too Her family's loaded Gohan's probably having the feast of his life right now Aren't you jealous Goku? Well sure I love myself some good grub But nothing beats your home cooked meals And if we're being honest I'd choose them over any spread in the world Really? Thanks Even if it's just flattery Oh, I'm getting so embarrassed Ah, o Goku não diz isso por dizer Ele não diz isso por dizer, realmente Ele não é... Enfim, ele não tem maldade nenhuma, não é? Tipo... Não faz nada para agradar a alguém Ou assim... Não diz nada, aliás Para agradar a alguém Estou a bugar completamente Mas vocês perceberam Ele quando... Ele diz as coisas que realmente pensa E que sente O Goku é assim Um... Shortly after Gohan had returned home We've just received breaking news After having been dispatched to defeat the monster known as Cell The Royal Guard has been utterly decimated due to one of Cell's attacks I repeat How terrible! Those... Were innocent people That monster Chichi I need to talk to Piccolo about something I'll be right back Goku And he's gone What does he need to talk to Piccolo about? I'm not sure Bora lá Ok, os loadings demoram um pouco mais de tempo, amigos Porque eu estou a jogar a versão de PS4, tá? Não há versão de PS5 para... Do Dragon Ball Kakarot Yo! Quer dizer, pelo menos eu não tenho a versão de PS5, né? Pode haver, eu é que não tenho Você não acha que você poderá voltar ao que você já era antes de se reunir com o Kami, não é? O que? Bem, se reunir com o Kami fez os Dragon Balls desaparecer, certo? E eu quero usar os Dragon Balls para desejar todas as pessoas de volta que foram mortas por Cell Desculpa, mas não é como se avançar um botão Nós estamos juntos, sempre Exatamente por isso que eu precisava pensar tão longo e difícil sobre isso antes de chegar a uma decisão Wow! Isso deve ser uma chamada difícil Hmm... Eu sei! Talvez eu pudesse pedir um dos Nemecian survivors para vir à Terra Se ele concorda de ficar aqui, nós temos um novo guardião E você sabe o que isso significa? Os Dragon Balls vão voltar, baby! Isso é uma ideia maravilhosa Espera aqui Fingas desculpa Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Como o sucesso teria, Mori conheceu apenas a pessoa para o trabalho. O que? Pessoas, conheçam o novo guardião da Terra! É isso realmente você, Dinde? Há anos! Ei, você acredita que Blondie aqui é realmente Gohan? Ah, sério... O Kuriren disse assim... Ei, acreditas mesmo que aqui o loirinho é o Gohan? E aparece ali na legenda? Você vai mesmo ser o novo guardião? Enfim, foi mal traduzido. Você realmente vai ser o novo guardião? Isso é verdade! Estou muito feliz que os nossos passos puderam passar de novo. Dinde, é verdade que você pode restaurar os Dragon Balls? Sim, eu posso. Fazer um novo guardião vai levar cerca de 100 dias. Mas se nós usarmos o guardião da Inerte já na Terra, eu deveria poder ter eles funcionando em não tempo. Realmente? Isso é perfeito! Nós então teríamos três desejos, certo? O mesmo que no Namek? Sim. Então, nós poderíamos poder desejar várias pessoas como a última vez? Eu... suposto que pode ser possível. Eu... eu tenho que fazer o melhor ajustamento. Mas se você fizer isso, isso seria como dois desejos. Oh? É isso tudo? Fine, por mim. Ok, eu vou começar logo. O Dragon Ball deve ser restaurado agora. Wait, o que? Already? Eu acho que ele foi muito rápido. Parece que esse pequeno cara tem algum poder sério. Ok, eu vou arrumar todas as Dragon Balls então. Gohan, considera o seu treinamento completo. Volte com o Dinde até o jogo de vendas começarem. Hã? Mas... Ei, não se preocupe, vai ficar bem. Depois! Ainda não é? O que é? O Goku tem uma... O Goku tem uma... Ah... O Goku tem... Uma... Confiança. Incrível. No Son Gohan, porque ele sabe obviamente o potencial dele. Bom, então agora parece que vamos tentar procurar as bolas do dragão. Não é? Então vamos ver a cá Dragon Balls. Que há uma? Cidade de Papaya. Vamos lá reunir as bolas do dragão. As esferas do dragão. A Cidade de Papaya. A Cidade de Papaya. A Cidade de Papaya. A Cidade de Papaya. Mesmo que sabíamos que os androides vivessem, ainda não podíamos parar. A nave do Freeza está ali. A Cidade de Papaya. 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 Boa! Uau, esse parece muito difícil. A 4-star Dragon Ball. Ah, eu gostei de ver isso. Tudo bem! Tudo bem! Isso é ótimo! O maluco! O que é isso? Posso ir para o que vou encontrar? Ok. Vamos à próxima bola do Dragão. Capital do Oeste. Bora para lá. Já tínhamos 3 parece-me. Portanto... Faltam talvez 2? Não, 3 ainda. Certo? Já vamos ver. Faltam 3. Ok. Onde é que está esta? Maluco! Onde é que está a bola do Dragão? É que eu não estou a ver nada aqui. No mapa. Mas estava uma ali, meu. Eu tenho quase a certeza que vi uma. Será que está mais para cá? Isto talvez ainda esteja bem explorado. Espera aí. Em um lugar certo. Está para trás. Está para trás. Está para trás. Está para trás. Estou a ver a mesma que eu estou perdendo numa cidade tão apegada. Oh, Luca, tem... Por que é que não aparece logo ali a bola do dragão? Tá, ok. Não estou a entender isto. Mas não interessa. Está aqui neste coisinho. Está mais para lá. Está mais para lá. E aí Ok E aí A banda senhora incrível Cheio Nostalgia Este jogo traz uma nostalgia mesmo Pressionante Eu não perdi um episódio do Dragon Ball Quando era criança 1 Ok Ela tem de estar por aqui Ok Onde é que haverão mais Ok Ali Há mais uma Na zona da Tartaruga Genial em Portugal E Do Mestre Kame Ok Presumo para o pessoal do Brasil Aqui em Portugal era A Tartaruga Genial Bom Então maluco Ah pera Está para Cá Então está para a nossa esquerda Certo Já Eu parece que já estou mais ou menos onde é que está Deve estar ali Naquela pequena ilha Ah Oh robôs Wow Ah Sério Isto é tão chato Ele No Ah Não Estar ? Dai inmigrantes Inscreg Sentinel Tiago O que é isso? O que é isso? Vá! Não! Você deveria treinar mais! Tive alguma comida gostosa! Temos uma peça! Tive alguma comida gostosa! Até que está... Até que está a Esfera do Dragão, mano! Nunca senti uma peça tão difícil antes! Essa peça tem muitas peças! É o Dragon Ball 7! Onde é que estará a outra? Está aqui! Na Terra Sagrada do Karim! Bora lá! Vamos então buscar a última... Esfera do Dragão! Está para... Lá! Certo? Sim! Lá vêm estes mais robôs otários! Temos um guarda! Não precisamos ir lá! Para ver se despistavam os porvos dos robôs! Está para lá! Isto é muito achato! É toda hora! Se fosse... Casualmente! Mas fogo! Nós não podemos andar à vontade num mapa! Temos sempre otários! Atrás de nós! Aqui está ela! Aí está! Ok! Os dois! Não estou... Não devemos passar o Dende! Parece que eles estão em ordem de trabalho! Eu vou dizer! Obrigado, Dende! Fala com o Dende quando quiser lutar Ah, avançamos na história Então No próximo episódio, pessoal Já estamos com 35 minutos É uma memória, calma Goku consegue derrotar Piccolo da Aimo em combate Mas Shenlong ainda está morto Para trazer de volta Coririne E os outros massacrados por Piccolo Goku precisa ressuscitar Shenlong Ele vai até Kamisama, o criador das esferas do dragão Esperando que algo possa ser feito O Kamisama mora bem no topo Da torre Karin e só atende Os que receberem a permissão De Karin e trouxerem seu sino De sino na mão Goku usou bastão mágico para chegar À plataforma celeste Brutal Eu me sinto como Eu já vi essa bela antes Eu acho que isso é o que a Karin me dava Antes que eu conheci o Kami Ok Bom pessoal, para eu estar a dizer Vou terminar por aqui Estamos com 35, 36 minutos E no próximo episódio Vamos então Dar início Aos jogos Do céu E vamos ver o que vai acontecer Quem não conhece Quem não conhece o anime Nunca viu Obviamente vai ficar surpreso Vai ser Brutal Quem já viu Claro que vai Saber o que vai acontecer Ainda assim É um momento Fantástico Na história de Dragon Ball Z Enfim amigos Muito obrigado Deixem o vosso like Se por acaso são novos por aqui Inscreva-se do canal Saem dois vídeos novos Todos os dias Temos muitas séries Muitos gameplays Ativem também o sininho Com o duplo clique Para receberem notificações Cada vez que eu gostar Um vídeo novo Aqui no canal Fiquem bem amigos E Até à próxima Tchau 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 Tchau